E então, bora lá, bora fazer nossa aulinha de decimal. Professor, morre de medo de decimal. Calma, aluno. Hoje a gente vai começar a fazer as questões sobre decimal. A gente vai começar com adição e você vai perder esse medo de trabalhar com vírgula. A única coisa que você tem que levar para você acertar mais de 90% das questões, desde que você não erra as contas, mas enfim, colocar vírgula embaixo de vírgula. Isso aí já vai te ajudar a errar o mínimo possível, tá bom? Então, bora comigo, bora. Já de primeira aqui a gente vai começar com uma questão bem simples. Então, aqui, como é que vai funcionar? A gente vai fazer uma questão bem simples e a gente vai aumentando o nível dela. E aí, conforme eu for precisando explicar alguma coisa a mais, eu vou explicando conforme a gente vai fazendo as questões. Beleza? Então, bora lá nosso primeiro vírgula embaixo de vírgula. Então, olha aqui, olha essa primeira aqui. Essa primeira que eu estou fazendo. 0,5 mais 0,2. Então, coisa simples. Começa com a vírgula, vírgula, vírgula. 0,5 é 0,5. E 0,2 é 0,2. Acabou. Ó, unidade embaixo de unidade. Décimo embaixo de décimo. Acho que era isso, né? Pouco importa o nome. Eu só quero que você coloque sempre tudo bonitinho um embaixo do outro, que vai te ajudar. E agora é só somar, né? Porque a gente está fazendo adição, beleza? 5 mais 2, 7, professor. Muito bem, aluno. Vírgula mais vírgula. 2 vírgulas, professor. Coloca aqui. Não, não. Só colocar a vírgula aqui, tá bom? E 0 mais 0 dá 0. Beleza? Então, 0,7 é a nossa resposta. Beleza? Não tem segredo. É isso aí. Nosso número 2. Vamos lá, professor. Está entendendo? Isso aí. Então, 2. Vai olhando aqui. Ó, 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 ó. 1,3 mais 2,4. Então, a gente vai fazer aqui, ó. 1,3, 2,4. Está vendo? Vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade. Beleza. Estou entendendo, professor. Beleza. E agora você começa a fazer da direita para a esquerda. É. Entendi. Aqui, ó. 4 mais 3. 4, 5, 6, 7. 7, professor. Muito bem, aluno. Pode usar os dedos. Conta aí. É importante você não errar esses descontos, por favor. Tá bom? Vírgula aqui. Desce a vírgula. Embaixo aqui. E 2 mais 1 dá 3. Muito bem, aluno. Então, 3,7 é a resposta da nossa segunda questão. Questão número 3. Sir, começou a ficar difícil. Tem 2 nesse mais. Calma, aluno. A regra não muda. É sempre vírgula embaixo de vírgula. E vai colocando os números, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó. 0,75 mais... Opa, faltou mais aqui, ó. Beleza. Mas é tudo adição, né? Então, não tem problema. 0,25. Passa a regra e agora vai. 5 mais 5. 10, professor. Coloca 10 aqui. Não, não, não. Toda vez você vai colocar o 0 aqui e vai mandar 1 lá para cima. Ah, é verdade, professor. Então, 7 mais 1. 8 mais 2, 10. Então, põe 0 e leva 1 lá para cima. Ah, beleza. E agora, 1 mais 0 mais 0 dá o próprio 1. Opa, faltou a vírgula aqui. Então, nossa resposta é 1,00. Ou 1,0 ou o próprio 1. É tudo igual, tá bom? Beleza, professor? Número 4. Olha aí do lado. Olha aí do lado. 2,5 mais quanto? Mais quanto? 3,6, professor. Muito bem, aluno. E agora a gente vai somar. 6 mais 5. 11. Muito bom, aluno. Nossa, eu chutei. Não, mas você acertou. Mas, enfim, não esquece. Usa os dedos, qualquer coisa, tá bom? Então, vamos lá. Agora, 3, 4, 5, 6 com o lado de cima. E não esquece da vírgula. 6,1. Se eu errar alguma coisa aí, vocês colocam aí no comentário. E aí eu dou uma corrigida, tá bom? Espero que eu esteja acertando tudo. Número 5. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. 4,1 mais 2,9. Beleza? Passa a reguinha. Vamos lá. 9 mais 1. 10. Aí, professor. Muito bem. 4, 5, 6, 7. 7,0. Beleza? Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Vou pegar uma nova página. Só para ficar organizado, né? Vamos... Tem uma página gigante. Vamos fazer organizado isso aqui, né? Então, 6, 6, 6. Mesma coisa. 3,5. 1,75. Professor, não vai dar para fazer isso. Como assim, aluno? Professor, não tem número lá em cima. Calma, aluno. Calma, calma. Então, vamos por partes. Quando não tem nada, pode acrescentar um zero, tá bom? Porque 5 mais nada é 5 mais zero, tá bom? Ah, entendi. Isso. Então, 5 mais zero, 5. 7 mais 5, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Coloca lá 2 e vai 1. Não esquece. Não me vai colocar 12, tá bom? Você tem que jogar o 1 lá para cima. Ah, bom. Então, 3, 4, 5. 5, virgulazinha. Beleza. 5,25. Vou fazer só mais aqui. O 8 eu vou para aqui e o 9 eu vou para aqui, tá bom? Então, 7 agora. Deixa eu apagar aqui. 5,6 mais 2,4. 5,6 mais 2,4. 6 mais 4 é 10. Vai. 1, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 0. Questão número 8. 6,75 mais 3,25. Calma, 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 calma. Tá bom? Tô brincando. Tá bom. Brincando não. Tô só... Respira. 3,25. Beleza? Mais, mais. O segredo é vírgula embaixo de vírgula. E aí você põe os números tudo bonitinho e organizado que não tem erro. Beleza? 5 mais 5. 10 vai 1. 7, 8. 9, 10. 10 vai 1. 6, 7, 8. 9, 10. Beleza? É só somar. 6 mais 1, 7. 7 mais 3 dá 10. 10,0. Nossa resposta. Exercício agora. A gente está no 9. 4,8 mais 2,35. Professor, só pôr o zero lá em cima. Só isso, aluno. Só isso. E 5 mais 0 é 5. 8, 9, 10, 11. Vai 1, 4, 5, 6, 7. 7,15. É a nossa resposta do 9. Mais uma página bonitinha. Número 10. Bora lá. Acelera. Só estou entendendo tudo. Muito bem, aluno. 7,9 mais 1,45. Lembrando que é só pôr um zerinho ali. E agora somar. 5 mais 0 é 5. 9 mais 4 vai dar 13. Vai 1. 7, 8, 9, 9. Não esquece de somar esse número que foi. Beleza? Então, dá 9,35. Questão número 11. 5,23 mais 2,37. Vamos somar. Tudo bonitinho. Virgula embaixo de virgula. Unidade embaixo de unidade. Acho que é decimal embaixo de... Decimal. Centésimo. É, décimo embaixo de décimo. Centésimo. Aqui, ó. Aqui é décimo embaixo de décimo. Centésimo embaixo de décimo. Acho que o outro é milésimo, né? Se não me engano é isso. Põe aí nos comentários se eu acertei. Ou errei. Enfim. Sério. Mas não importa. O importante é deixar bonitinho. Isso que é o foco, tá bom? A gente está aqui fazendo questões, tá bom? 7 mais 3. 10, professor. Muito bem. É... Aqui, ó. Onde que eu estou? Aqui, ó. 3. Lembra, se você se perder no meio, respire e vê de novo o que você fez. Ó, eu fiz aqui, ó. 7 mais 3. 10. Foi 1 e ficou 0. Beleza. Então, eu tenho que ir só mais 1. Ah, beleza. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 aqui. Aqui, a vírgula. Eu vou descer. 5 mais 2 é 7. 7,60. Legal, aluno. Se se perder, é só rever onde você está. Beleza? Questão número 12. E copia. Tudo bonitinho, né? Não vai errar os números aí também. 6,12, 4,98. Aí, você vai lá e escreve 4,88. Você vai errar, porque é 98, não 88, tá bom? Cuidado com essas coisas também lá no dia da prova, ou quando você for entregar alguma questão aí. Mas, enfim, o segredo é esse. 8 mais 2, 10. Vai 1. 9, 10, 11. Fica 1 e vai 1. 6 mais 1 é 7. Ou, se você quiser pensar, até mais fácil. 6 mais 4 é 10. Legal? Mais 1 é 11. Professor, como assim? Ó, não sei se você já reparou. Vou fazer aqui, ó. E depois eu apago. Os números, ó. 7 mais 3 é 10. 6 mais 4 é 10. 5 mais 5 é 10, professor. Muito bem. E 8 mais 2 é 10. E 9 mais 1 é 10. Então, esses números, é fácil mexer de cabeça. Porque depois, 10 mais 1, 10 mais 2 é 11, 12. Então, é fácil de lembrar. Então, esses números, assim, é sempre bom a gente conseguir trabalhar. Que a gente consegue trabalhar melhor a questão e fazer mais rápida e mais segura, tá bom? Número 13, bora lá. Uma diquinha aí no meio. 8,75. Mais o quê? Mais o quê? 1,32, professor. Muito bem. Passa a regra e bora fazer a conta. 5 mais 2. 7. 7 mais 3. 10, professor. É o que você ensinou. Isso. Vamos, bora lá. 8 mais 2. 10, professor. Muito bem. É o 10. Opa. Você faltou a vírgula. Isso. 10 é a vírgula aqui. 10,07 é a nossa resposta. Nossa, as duas últimas. As duas últimas. Bora lá, bora lá. 14. 9,56. Mais quanto? Mais quanto? 2,89. Muito bem. 9 mais 6. Outra dica que dá para você fazer. Olha que legal. 6. Não é a mesma coisa que 5 mais 1? Professor, mas o que tem? Agora faz assim, ó. 9 mais 1. 10. Isso. E agora, 10 mais 5 dá 15. Professor, não entendi nada. Ou você faz nos dedos. Não tem problema. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O importante é você colocar 15 e acertar, beleza? Professor, eu acho que eu entendi. Eu posso pegar 1 e jogar aqui. Fica 10. E aqui fica 5. Aí fica 10 mais 5. É 15. Isso, aluno. Legal? Se você ganha confiança nisso, faça. Se não, usa os dedos e manda a brasa. Então, é 15. Vai 1. Não esquece desse 1. E agora, vamos somar. 8 mais 1 dá 9. Mais 5 vai dar 14. Como você sabe? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É isso. Não tem segredo. Ah, bom. 9 mais 1, 10. Mais 2, 12. Está lá. Desce a vírgula. Não vai esquecer dessa vírgula, por favor. E a nossa última questão para fecharmos com chave de ouro. É 10. É 10. E 45 vírgula, vírgula. Vírgula aqui embaixo, 67, 5. Está vendo? Então, eu fiz separado. Só não me vai colocar o 5 aqui, hein? Por favor. Coloca bonitinho, ó. 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 Unidade embaixo da unidade. Desenho embaixo do desenho. Mas não tem dezena. Quando não tem dezena, é zero. Acabou. Tá bom? Isso aí. Preenche com zero sempre. Já era. Beleza? 7 mais 5 vai dar 12. 7, 8, 9, 10, 11. 12. Beleza? 6 mais 4, 10. Mais 1, 11. Muito bem. Coloca 1. Não esquece de jogar o 1 lá para cima e de suzar ele, hein? Não vai esquecer desse 1 aqui, por favor. 5 mais 0 é 0. E 5 mais 1 dá 6. 0 mais 1 é o próprio 1. E a vírgula não vai esquecer. 16,12. Então, terminamos nossas 15 questõezinhas de adição. É nóis. Então, se você curtiu, se você ficou com alguma dúvida, por favor, comente. E bora. Isso dá demais. Compartilha. Tchau.